Em cumprimento ao edital de credenciamento do carnaval, tanto da Manal Scut, da SEC, Governo de Estado e Prefeitura, eu informo que esse carnaval foi patrocinado por essas secretarias. Mas foi difícil fazer esse carnaval. Muita atenção, mas está aqui, com guerra e determinação. Primos da ilha, forte, como sempre. É hoje, amanhã e sempre. Segura minha ilha, porque nós somos moleques, nós somos moleques atrevidos. Esse, esse, ah, ei, chegou legal. Beleza. Quando eu um quarto de faltas, voando o rio negro, Em cada sambista e paratetista, Que sonha o sucesso, sucesso sulista, Em cada navio, em cada cruzeiro, Em cada cruzeiro das quadrilhas de turistas. Janta São Francisco, é mais, é mais! Tudo de leia, no luta, serás de vergonha, Com a cara sabenta e olhos azuis, A lupa de ilha, no luta, serás de vergonha, Com a cara sabenta e olhos azuis, Alô, bairro de São Francisco! É o depoente do bairro de São Francisco! E o pedaço é o que não é antigo! Que é o bairro do Marcosco! Brilha de Liga, papai! Eu sou em azul e branco, velas e paixão Uma história de amor, fantasma e encanto e sedução Eu sou em azul e branco, velas e paixão Uma história de amor, fantasma e encanto e sedução É terra, é fator e abençoar Esse é o pássaro da vida do Manaus É o forte, o ser humano De minha jovem, dentro de nós O grande líder, o valente, a julgada No ponto guerra contra toda a opressão Lentou de mensagens, agora o propaga E contemplação Se essa terra é minha O amor dos deuses irá anunciar É poesia, onde nasce a alegria O paraíso primário e chocou Vamos lá, Luzes! Vamos lá! Pelo mais de uma transformação Iniciar a revolução Para a pele e a proximidade E se enxergar serão Fantasma e o único que o se quer brilhar Uma cidade que me faz morrer Pelo mais de uma transformação Iniciar a revolução A pele e a proximidade Pelo mais de uma transformação E se enxergar ação Quando nasce a luz e quem você quer brilhar Uma cidade que me faz sonhar O Nadex, o Nadex, o Nadex Surge a riqueza Contra a transsecerança cultural A arquitetura revelando a na mesa O Nadex, o Nadex, o Nadex, o Nadex É capital O Nadex, o Nadex, o Nadex Pelo mais de uma transformação O Nadex, o Nadex, o Nadex Vou te mostrar O Nadex, o Nadex 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 O nosso poder de roda, de vir a chama, de fundidores, o grande líder da lente azul e cara, o povo da conta de uma opressão, o povo das vagas, a luta de uma vaca, em contemplação. E essa pele é minha, a mãe dos meus filhos, a mãe dos meus filhos, a mãe dos meus filhos, o povo das vagas, a luta de uma vaca, em contemplação, o povo das vagas, a luta de uma vaca, em contemplação. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL